Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Peça a Deus e você receberá. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 7 a 12. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos começar analisando o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículos 7 e 8. Jesus está afirmando que aquilo que você pedir a Deus, Deus te concederá. Jesus está afirmando que aquilo que você buscar, Deus te fará encontrar. Jesus está afirmando que na porta em que você bater, Deus te fará a porta se abrir. Se o que você pedir estiver em conformidade com as leis de Deus, não prejudicando você, não prejudicando outras pessoas, por que Deus não te consideria o que você pedir? Deus te concederá o que você pedir, se isto estiver dentro das leis de Deus. Se o que você buscar estiver em conformidade com as leis de Deus, não prejudicando você, não prejudicando outras pessoas, por que Deus não te faria encontrar o que você busca? Deus te fará encontrar o que você buscar, se isto estiver dentro das leis de Deus. Veja novamente em Mateus 7, versículos 7 e 8, o que Jesus nos ensina. Veja agora o que Jesus segue ensinando em Mateus 7, versículos 9 a 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Jesus está dizendo que, se um filho pede a sua mãe um determinado alimento, a mãe lhe dá. Jesus está dizendo que, se um filho pede a seu pai um determinado alimento, seu pai lhe dá. Então, Jesus nos convida a uma dedução muito simples. Se nós, mesmo sendo maus, ainda assim sabemos dar coisas boas a nossos filhos, muito mais coisas boas poderá nosso Pai Celestial dar a nós, seus filhos, pois Deus é perfeito, justo e ama a todos nós com amor infinito. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você, que é um artista famoso, uma atriz famosa, e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que um ensinamento de Jesus ou da Bíblia mudou a sua vida. Você, que é um cantor famoso, uma cantora famosa, e gostaria de vir aqui neste programa contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus. Você, que é o dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você, que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus e de Deus, por favor, me solicite através do e-mail nilson.a.brenna.gmail.com Muito obrigado! E o segundo recadinho é para você, ouvinte deste programa. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube dentro de alguns dias, e você poderá revê-lo na íntegra. Visite meu canal do YouTube, Nilson Brenna, assista este e outros de meus vídeos, e inscreva-se no meu canal do YouTube, Nilson Brenna, bem como ative o sininho do lado direito da inscrição, para que o YouTube lhe envie um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja o que Jesus ensina em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vou repetir, é Jesus nos ensinando, preste atenção. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui, Jesus faz um paralelo do comportamento de Deus, que atende nossos pedidos, com o comportamento que nós devemos adotar em nossa relação com os homens aqui na Terra. Ao usar a palavra, portanto, Jesus está concluindo que, assim como Deus é bom e concede a nós, seus filhos, tudo o que pedimos, também devemos ser igualmente bons para com os outros homens, fazendo a eles tudo o que esperamos que eles façam por nós. Porque isto é o cerne da lei de Deus, fazer aos outros o que esperamos receber, é o cerne de tudo o que os profetas ensinam. Nestas palavras de Jesus, está a base dos ensinamentos da lei de Deus. Veja novamente o que Jesus diz em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Perceba que seria injusto você receber o bem de outras pessoas se você fizesse mal aos outros. Isto é o cerne da lei de Deus. Perceba que somente será justo você receber o bem de outras pessoas se você também fizer o bem aos outros. Isto é o cerne da lei de Deus. Simples assim. É muito importante que você faça uma distinção entre o que é viver bem e viver sofrendo. Se você tem sofrimentos atuais, isto não é normal. O normal é viver bem, com saúde, felicidade e prosperidade. Se você não tem alguma destas coisas atualmente, pode ser uma prova a que Deus está te submetendo. Mas pode ser também uma punição pelo mal que você já causou a outras pessoas, nesta vida ou em encarnações anteriores, e está recebendo agora, com justiça, o mesmo que você causou a outras pessoas. Entenda melhor isto vendo a história que encontramos em João 9, versículos 1 a 7. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, nem seus pais. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Note que os discípulos perguntaram a Jesus, por que o homem nasceu cego, se a causa foi pecado de seus pais, ou a causa foi pecado dele próprio. Se ele era cego de nascença, e tivesse nascido cego pelos seus próprios pecados, é de se concluir que teria cometido pecados em encarnações anteriores. No caso daquele homem, Jesus afirma que a causa de sua cegueira não eram pecados dele mesmo, nem de seus pais. Perceba que existe a hipótese de alguém levar para outras vidas as más consequências de seus pecados em vidas anteriores. Preste atenção neste detalhe, vendo novamente a história contada em João 9, versículos 1 a 7. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Perceba que existe a hipótese de você levar para vidas futuras as consequências de pecados que você está fazendo hoje. Perceba que não é normal termos qualquer tipo de sofrimento nesta vida. Se sofrimentos estão ocorrendo, pode ser uma prova a que estamos sendo submetidos por Deus. Mas pode ser também porque houve uma causa anterior de pecados que nós cometemos. O que estou querendo te dizer é que você não deve pensar que se fizer algum mal a outra pessoa, você ficará impune. Pelo contrário, nesta vida mesmo ou em próximas, você receberá igualmente o mal que fez a outras pessoas. Estou te alertando que Jesus nos afirma que o cerne da lei de Deus e de tudo o que os profetas ensinam está escrito em Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. É Jesus nos ensinando. Preste atenção! Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos dar alguns exemplos reais disto? Se você quer ser respeitado, respeite as outras pessoas. Se você quer ser tratado com educação, trate com educação as outras pessoas. Se você não quer ser furtado e quer sempre ser tratado com justiça, não furte ninguém de nenhuma forma e seja perfeitamente justo com todos. Se você não quer que sintam inveja de você, não sinta inveja de ninguém. Se você não quer que falem mal de você, nunca fale mal de ninguém. Se você não quer que outras pessoas se intrometam em sua vida, nunca se intrometa na vida de ninguém. Se você não quer pagar preços injustos por produtos ou serviços, cobre preços justos nos produtos ou serviços que você oferece. Se você quer que existam bons profissionais em serviços essenciais ou importantes, como médicos, enfermeiros, dentistas, engenheiros, técnicos de computação, etc. que estudam muito para exercer em estas profissões úteis, estude você também o necessário para se formar numa profissão que seja útil para a sociedade. Se você quer que as pessoas que têm deveres com você cumpram estes deveres, cumpra, arrisca os deveres que você tem com outras pessoas. Se você quer que outras pessoas amem você, ame você às outras pessoas. Em suma, se você deseja receber o bem de outras pessoas, faça o bem aos outros. Jesus nos ensina que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos receber deles. Veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículo 12. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Gostaria de te recomendar a você que é jovem, você que está começando a vida agora, o meu vídeo de número 11, tá certo? Este vídeo de número 11, eu apresento para você, lá no meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Este vídeo de número 11 chama-se Caminhos para os Jovens. Neste vídeo, eu apresento caminhos muito simples para que você, jovem, não se perca na vida. Caminhos para que você tenha felicidade, saúde, prosperidade. Veja quanto sofrimento há no mundo atualmente, quanta dor, quanta tristeza. O planeta está sofrendo terrivelmente, os ecossistemas estão sofrendo terrivelmente, por tanta maldade que o homem vem fazendo. Então, eu gostaria que você, jovem, não se perca na vida, cometendo os mesmos erros que muitas pessoas, que já adultas, começam a cometer e torna-se muito difícil parar. Então, você que é jovem, que está começando a sua vida agora, que talvez até esteja já entrando na adolescência, ou que é um adolescente já, ou mesmo você que é de qualquer idade, assista este meu vídeo de número 11, Caminhos para os Jovens, para que você seja um colaborador deste mundo, para que você não erre, para que você tenha felicidade, para que você possa ser perfeito. Eu vejo, às vezes, inclusive, jovens muito interessados perguntando, qual é o caminho para a santidade? Veja só, o caminho para a santidade é seguir as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, que você encontra na Bíblia Sagrada. Olha só, neste meu vídeo de número 11, Caminhos para os Jovens, eu gostaria que você tivesse uma vida feliz, sem sofrimentos e sem dores. Veja à sua volta os seus amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, ou até mesmo familiares, seus, próximos, quanto sofrimento e dor, tudo porque caminhos errados foram trilhados desde o início, e depois não se abandona mais, torna-se muito difícil de abandonar caminhos errados. Então, são caminhos, são poucos caminhos, muito simples, que te garantirão uma vida de sucesso, felicidade e prosperidade. Assista o meu vídeo de número 11, Caminhos para os Jovens. Você que é pai ou mãe e quer que os seus filhos não se percam na vida, e que eles não passem pela dor e sofrimento que está ocorrendo neste mundo, assista a você, pai ou mãe, o meu vídeo de número 23, Como Educar as Crianças. Este vídeo é um sucesso e traz dicas muito simples para que você eduque o seu filho, a sua filha, os seus filhos, para que eles tenham sucesso e prosperidade na vida, e para que eles sejam felizes. Você, pai ou mãe, assista o meu vídeo de número 23, Como Educar as Crianças. Relacionado ao tema de hoje, quero que você assista o meu vídeo de número 20, Os Pecados Acarretam Punições, para que você entenda também o que eu te disse aqui hoje. Assista, você que quer ter uma explicação maior sobre o vídeo que você ouviu hoje, assista o meu vídeo de número 20, Os Pecados Acarretam Punições, no meu canal do YouTube, Nilson Brenna. E também, relacionado ao tema de hoje, o meu vídeo de número 24, A Necessidade de Arrependimento. É um vídeo muito importante e tem a ver com o tema que eu te falei hoje. O arrependimento pode nos salvar e nos levar à vida eterna. O arrependimento dos pecados. Assista o meu vídeo de número 24, A Necessidade de Arrependimento, no meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Bom, pessoal, vou encerrar o programa de hoje, te deixando três lindas mensagens. Preste atenção. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem. Preste atenção. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Olha só, hein? E a terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antónio brena mais uma vez meu muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí E aí